Oi meus amores, tudo bom gente linda? Tô metade escura, metade, quer dizer, metade clara, metade escura porque tá sol e o parasol tá aberto aqui, gente. Estamos saindo do serviço, mozão, estamos indo lá na sogra buscar o recebido que chegou lá, não sei o que ainda. Gente, tá muito vento aí, ai que sol é esse Brasil, pera, deixa eu fechar aqui porque acho que tá muito vento, né? Estamos atrapalhando, estamos indo lá na sogra buscar, tô gostando não dessa, assim, amor. Estamos indo lá na sogra buscar o recebido que chegou lá para mim. Não tô gostando, amiga. É difícil, hein? Aham. Então, estamos indo lá na sogra buscar o recebido que chegou lá para minha pessoa. Vamos tomar o chimarrãozinho também. Que faz isso, que eu não vou estima lá na sogra. E é isso, eu vou vlogando aí para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então, antes de tudo, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, gente. A pessoa está de óculos hoje, né? Porque, gente, desde domingo eu tô com chaquete, hoje é terça. Então, desde domingo a pessoa acaba sendo meio doendo, sabe? E aí, hoje de manhã eu levantei a cabeça ruim doendo. Falei, vou ter óculos hoje. Então, cá está meu óculosinho. E é isso, gente. Chega de falar. Bora para o vídeo. Não esquece do gostei, já se inscreve aqui embaixo e bora lá. Gente, já peguei aqui o negócio. Vou abrir porque eu sou muito curiosa. Não sei de onde que é. É da China, gente, tá? Esse aqui, ó. Chama, 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 chama. É da caixinha. O que que é isso, será? Vamos ver. A cara do Finor. Ele tem que filmar o Finor também. Ai, não abre. Abre. Abre, ó. A cara. Ai, que bonitinho. É a cara da Mika, tia Leandro. Que bonita. Olha, que lindo. Que isso? É uma cesta. O quê? É uma cesta. É uma cesta. Aham, uma cesta. Aham, isso, aliás, a minha. A tia ganhou. A tia ganhou. Que lindo, né? Não. Que linda. Não? Que lindo. É uma cesta. É uma cesta. Olha, que lindo, gente. Rose é gozo. Vou pôr lá no meu home office. Ou na penteadeira, né? Com os pincel dentro. Que lindo. Que lindo, né? Que isso? Você gostou? É uma cesta. É uma cesta? Aham. É, uma cestinha. Duas horas depois. Oi, meus amores. Cheguei em casa. Já gravei vídeo pra vocês. E agora eu vou ajeitar alguma coisa pra comer. O marido já deu um jeito nas loucinhas que tava aqui. Que era bacias de pipoca, essas coisas. E é isso, gente. Vou levar vocês comigo. Fazer alguma coisinha pra comer. Não esquece do like, gente. De se inscrever aqui no canal. E bora lá continuar esse vlog. Bom, gente. Já troquei de roupa. Tirei minha blusinha que eu recebi lá da Shein. Aquela blusinha vermelha. E agora eu vou começar a fazer janta. Então eu vou picar aqui a calabresa. A calabresa e o tomate. E vou mostrar pra vocês o que eu vou fazendo. Tá bom, Zoete? Bora lá. Tirei minha blusinha. Bom, meus amores. Coloquei aqui, ó. Cebola pra fritar. Vou deixar fritar a cebolita aqui. Meia cabeça de cebola eu coloquei. Então, gente. Piquei assim. Porque ela vai cozinhar. Então ela vai acabar sumindo. Eu gosto de colocar arroz até no dia... Arroz. Cebola no arroz até no dia a dia. Piquei tudo isso. Nem falei pra vocês, né? Vou fazer um arroz com calabresa, tomate e milho, gente. Então eu vou deixar aqui fritar a cebola. Dá uma boa fritadinha. Depois eu vou colocar a calabresa. Vou fritar bem fritadinho. Depois o milho e por último o tomate, que o tomate ele sume mais rápido. E daí a quantidade de arroz que você costuma fazer, tá, gente? Eu vou fazer aqui em casa a quantidade que a gente sempre faz. E daí você vai fazer ele normal. Vou colocar um pouquinho de sal. Pode colocar a pimenta. Se você gostar, eu não vou colocar. Pode colocar também cheiro verde, cebolinha, salsinha. Essas coisas que ficam uma delícia, ó. Aqui a cebola já tá fritando. Vou deixar ela fritar um pouquinho. Vou colocar a calabresa e vou ir fritando. E vou mostrando aí pra vocês, tá, gente? Gente, ó como é que tá bem douradinho. Tanto a cebola quanto a calabresa. Gente, olha isso. Agora eu vou colocar o milho. O milho eu tiro a água e lavo, tá, gente? Mas é... Eu que gosto mesmo. Coloquei uma latinha inteira porque eu amo milho. Um tomatinho. Ó, gente. Vou deixar ela dar mais uma fritadinha. Pra dar uma refogadinha no tomate. E vou colocar o arroz. Sal. E vou pôr cozinha normal daí, tá, gente? Bom, gente, ó, já coloquei a água, né? Com a quantidade normal pra cobrir o arroz. E vou deixar cozinhar aqui, gente, o nosso arrozinho. Vou fazer feijão pro Wesley levar na marmita. Porque ele gosta de feijão. Vou fazer naquela panelinha pequenininha ali atrás, ó. E é isso, gente. Vou mostrar aí pra vocês o que eu vou aprontando, tá? Gente, ó, o arroz pegou fervura. Já quase secando. Gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Coloquei essa panela aqui atrás, que eu vou grelhar... É... Um peixe pro Wesley. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, então eu coloquei essa frigideira aqui atrás, que eu vou grelhar peixe pro Wesley. E nessa daqui da frente eu vou... Colocar bife pra mim pra fritar um pouco o óleo, sabe? Só um pouquinho de óleo. E é isso, gente. Bora lá. Vou começar a colocar o peixe ali. Daí eu coloco o meu bife aqui nessa panelinha de cá. Ah, esqueci de mostrar, né? Eu temperei com ervas finas. Temperinho, né? Pra carne... Pra carne, sal, cominho também coloquei. Cominho com um pouquinho de permanta. E é isso, gente. Ah, e alho, né? Tá esquecendo de falar, coloquei alho também. Bom, gente. Já coloquei ali, ó. Coloquei tudo. Tá meio avermelhado, assim, porque a luz aqui do depurador tá acesa. Então, ela é uma luz amarela, então fica mais avermelhado as coisas. Vocês vão me perguntar por que que eu vou fazer carne de bife pra mim, né? É porque eu não sou muito enxergada em peixe, gente. Eu como, mas se eu tiver escolha, eu não como, sabe? Tipo, eu prefiro outro tipo de carne. Então, é isso. Eu vou fazer bife pra mim e aqueles peixinhos ali são pro Wesley comer hoje e levar na marmita. Gente, ó. O arroz tá terminando de secar. Gente, olha isso, Brasil. O bifezinho tá aqui. Eu tampei porque tava fazendo uma do ferreiro, ó. E aqui tá os peixinhos do Wesley grelhando, gente. O grelho em fogo baixo pra ele ficar bem cozidinho por dentro também. Esses mais fininhos aqui, ó. Já grelham mais rápido. Esses mais gordinhos demoram um pouquinho e eu vou virando, tá? Pra ficar igual dos dois lados. E aqui tá o peixãozinho, gente. Acabei de desligar pra ingressar o caldinho. E é isso. Pronto, gente. Arroz finalizado. Olha a cara desse arroz, gente. Que delícia. Meus bifinhos. Só quatro pedacinhos que tá ótimo para mim. Dois que eu não comei agora. Dois que eu levar na marmita. O peixãozinho. E os peixes do Wesley, gente. Olha que lindo que tá esses peixes. Top, hein? Com isso. Bora jantar. E eu já gravo mais pra vocês. Gente, olha esse arroz, gente. Que delícia. Muito bom. Vocês podem colocar o que vocês gostam, tá, gente? Ervilha, essas coisas. Eu coloquei o que eu tinha aqui em casa e o que a gente gosta. Aqui embaixo tem feijãozinho. Peixe. Wesley ama peixe. E é isso, gente. Amores, já estamos ajeitando as coisas pra dormir, ó. A cama já, a gente já colocamos o edredom ali pra dormir. E eu estava fazendo o quê? Editando o vídeo, gente. Sim, estou aqui. Ó, já tá processando aqui pra linear, pra ficar mais fácil pra assistir, conferir os efeitos. E, gente, mas eu lavou a louça da janta. Enquanto eu estava editando o vídeo. Gente, amor, tem que tirar aquela coberta de lá. Tá muito estranho. Ó, olha só. Tcharam! Lavou a louça. Já vai tirar a vida? Quase, não te viu? Só pra lembrar de tirar amanhã. Ó, mas eu já vou louça, gente. Ai, que belezinha. Só não vou guardar porque eu tô terminando de editar o vídeo. E é isso, gente. Só da louça que eu tava lavada é vida. Mas eu tirou a coberta lá da janela, gente. Ela tá dobrando ali. E é isso. Tô finalizando o vídeo. A edição, né? E é isso, meus amores. Vamos terminar de se ajeitar aqui. Vamos dormir. Ó o furacão. Ó o furacãozinho. Ó o furacãozinho. E não, mamãe? O furacãozinho. Né, filha? Né, filhosa de mamãe? Coisa malinda. Né? A gente não pode sentar que ela pula no colo e quer brincar. Gente, gosto de uma atenção 100%. Bom, gente. Já tirei make. Já tirei tudo. Tô com o cabelo preso aqui. Vamos ajeitar as coisas pra dormir. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Vim na hora de se descabar aqui. Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!